Fala aí galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Vim trazer mais uma receitinha No vídeo de hoje, galera, eu vou estar ensinando vocês a fazer Eu não, né? Minha mãe que eu não sei fazer também Ela que vai me ensinar agora Aí eu resolvi filmar pra vocês Bolo de tapioca, né mãe? Bolo de tapioca, galera É uma delícia E ele é super simples Aqui eu tenho a tapioca Só que ela não é aquela tapioca de fazer... Tapioca mesmo que a gente gosta de comer recheada Essa aqui é o tutio de tapioca, ó Ela veio lá da Bahia A gente vai usar também um litro de leite ferventado, galera Ele já tá ali no fogo Aqui tem um litro de leite, ele tá ferventando Já já eu volto com vocês E vocês também vão usar, galera, o coco ralado E eu vou mostrar o passo a passo pra vocês, tá bom? Antes de tudo, galera, eu quero agradecer a vocês Os novos inscritos, sejam todos bem-vindos Muito obrigada a todos pelo carinho de vocês Deus abençoe grandemente a vida de vocês Galera, aqui minha mãe já tá colocando o coco ralado, ó Como vocês podem ver Mal dá pra ver, né? Porque é tudo branco Mas o coco ralado já tá sendo adicionado Ó, galera A gente vai adicionar aqui meia caixinha de leite condensado É só metade, tá, gente? Não pode colocar tudo agora Agora vocês vão dar uma mexidinha Coloquei numa bacia grande, gente Pra poder mexer, entendeu? Porque se colocar no pequeno não dá pra mexer Então é melhor assim Olha aí, galera, ó Tá começando a ferventar Fica de olho no leite Porque o leite gosta de enganar as pessoas Quando pensa que não, ele tá ferventando Olha aí, galera Ferventando, tá vendo? Ó, vocês vão adicionar aqui agora Dá pra não se queimar, galera Agora é só mexer Agora, galera Minha mãe vai adicionar aqui um recipiente de vidro Tá vendo como engrossou? Tá vendo? Esse pontinho preto aqui, ó O que parece é do coco, tá, gente? Agora vocês vão espalhar Agora vocês vão deixar ele esfriar, galera Pra poder colocar na geladeira Porque ainda vai na geladeira pra ficar geladinho Daquele sabor especial Ó, galera Pra finalizar Pra dar aquele toque especial O resto daquela metade da caixinha de leite De leite condensado Pro gostinho da tarde Muito bom, né, mãe? Nossa Nem fala Uma coisa passinha, gostosa Saudável Rápido E saudável também É verdade É saudável Que delícia É verdade E agora, galera Minha mãe vai finalizar com o coco ralado Por cima Aí o coco ralado O leite condensado é a gosto Se você quiser colocar dois Leite condensado Mas acho que fica muito enjoativo, galera Então é melhor colocar um só Prontinho, galera Agora quando estiver pronto Eu volto com vocês Bom, galera Eu vou cortar aqui Mas é gostoso vocês deixarem na geladeira Mas eu vou cortar Porque a bateria do meu celular já tá acabando Aí eu vou cortar pra vocês Verem como fica por dentro Tá bom? Ó, galera Ele tá quente ainda Tá vendo? Ó, olha que delícia Mas se vocês deixarem na geladeira Ele fica mais firminho Tá bom, galera? Ficam com Deus E até o próximo vídeo Beijos